Estamos na campanha nacional 2018, já foram cinco rodadas com os bancos, com os banqueiros, quatro rodadas com a Caixa Econômica Federal, e esse ano estamos buscando garantias contra a nova lei trabalhista, colocada por esse governo golpista, e também garantias do nosso acordo coletivo histórico. Tem 26 anos de convenção coletiva e o nosso acordo coletivo na Caixa tem conquistas históricas, como o Saúde Caixa, como as 66 cláusulas constantes teve. Na mesa com a Caixa, a gente está fazendo a discussão em três principais impasses que a gente pretende ter proposta no dia 7. São eles, as garantias contra a nova lei trabalhista, a Caixa não revoga o RH 037, a Caixa não traz para a gente a garantia de abrangência e contratação de todos os empregados no acordo coletivo, e nem garante que vão dar todas as cláusulas. Isso é muito importante e a gente precisa ter. Uma dessas cláusulas, que também para a gente é muito importante, é o Saúde Caixa. Os banqueiros, junto com os planos privados, os planos de saúde privados, fizeram um lobby nesse governo golpista, que fez um limitador nos planos de saúde. E esse limitador prejudica e destrói nosso plano de saúde. A gente quer manter ele no modelo atual. O terceiro item é a nossa PLR. A gente fez uma grande luta, uma grande conquista no ano passado e manteve a Caixa 100% pública. No entanto, no nosso estatuto, no estatuto da Caixa, foi colocado um limitador pelo Conselho de Administração, que é governado pelo Ministério da Fazenda. Esse limitador é um limitador de 25% do que é distribuído em dividendos aos acionistas. O único acionista da Caixa é o Tesouro e a distribuição é de 25%. Quer dizer que o teto seria de 6,25% e não os 15%. Isso reduziria mais da metade a PLR dos empregados. Então, é muito importante a mobilização dos empregados. Participe da Assembleia do dia 8. Nós vamos analisar, avaliar a proposta que nós estamos esperando para o dia 7, para garantir, além da PLR, a PLR social, que é 4% do lucro líquido distribuído linearmente. Em muitos anos, nós garantimos 19% do lucro líquido distribuído. Além de garantir os direitos, nenhum direito a menos.